Minuto IBGE, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Ela é o principal produto da safra brasileira de grãos. É tão versátil que entra na ração animal, no óleo de cozinha e na composição do biodiesel. Na culinária vegana, até carne se faz com ela. Estamos falando da soja, cuja produção nacional, em 2019, ultrapassou 114 milhões de toneladas. Mas por que essa leguminosa se adaptou tão bem ao solo brasileiro? Quem nos explica é o supervisor da pesquisa agrícola municipal do IBGE, Vinícius Wagner. A soja, que é o nosso grão de ouro, é uma planta originária da Ásia e que só chegou ao Brasil no final do século XIX. No início, ela era apenas uma planta para alimentação animal, mas que graças ao esforço das nossas instituições de pesquisa e assistência técnica, nós tivemos o desenvolvimento de cultivares mais adaptados ao nosso clima tropical e resistentes a doenças. Nós tivemos a adoção de tecnologias para recuperação de solos, maquinários mais adaptados à nossa realidade e que contribuíram para uma elevada produtividade da cultura e que hoje colocam o país no topo da produção mundial do grão. Segundo o IBGE, o Mato Grosso é o líder na produção de soja, com 28% do total nacional. E os dois municípios do país que mais produzem o grão são matogrossenses, Sorriso, com 2 milhões de toneladas anuais, e Nova Mutum, com 1 milhão e 300 mil. Os dados são da Pesquisa de Produção Agrícola Municipal, a PAM 2019, que investiga área, produção, rendimento e valor da produção para 64 produtos agrícolas. A próxima PAM será divulgada em setembro. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE. Informação para a cidadania.